Quer aproveitar todas as promoções dessa Black Friday? Então fica ligado que eu vou deixar nesse vídeo algumas dicas muito valiosas pra você comprar aquela sua placa de vídeo, processador, monitor ou até mesmo aquele PC completasso que você tá querendo. E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Seguinte, amanhã, quinta-feira, dia 23, é a nossa Black Friday lá no canal da Pichal, ok? Às 9 horas da manhã. E nesse vídeo eu vou deixar algumas dicas pra vocês, pra vocês já saírem na frente, que vai ser muita gente. Então você saindo na frente já é uma grande vantagem. Primeira coisa de tudo, você já tem conta no site da Pichal? Se você não tem, é muito simples, é rápido e fácil. Entre lá, pichal.com.br e faça seu cadastro. Agora que você já tem uma conta criada ou até mesmo que já tinha, vai na sua conta e verifica os dados, se tá tudo bem atualizado. Questão de endereço, nome, e-mail, telefone pra contato, enfim, todos os dados bem atualizados, ok? Pois garanto que você não vai querer quando você estiver lá no momento finalizando o seu pedido, ver que o endereço tá errado e perder a oportunidade de comprar aquele item que você tá querendo. simplesmente porque vai ter que sair e atualizar os seus dados. Então faça isso agora mesmo. Vai lá e já atualize os seus dados. E agora uma das dicas mais valiosas que eu vou trazer aqui pra vocês é a questão de pedido em modo de pagamento, ok? Lá no site da Pichal a gente tem diversos tipos de pagamento. Cartão de crédito, boleto, Pix. Porém, os mais rápidos pra vocês, galera, o mais rápido de você finalizar o pedido é o boleto e o Pix. Em especial o Pix, que até mesmo a aprovação é quase que instantânea. Então, se possível, opte principalmente pelo Pix, ok? Por quê? O boleto e o Pix você consegue finalizar bem rápido a questão do pedido. E pelo cartão você tem que ir lá colocar os dados e tudo mais, você acaba atrasando um pouquinho. E às vezes os itens são muito poucas unidades. E imagina só, são muitas pessoas também querendo aquele mesmo item. Então a dica de ouro aqui é, opte se possível por boleto e Pix. Outra dica também aqui, galera, é o seguinte. Depois que você finalizou o pedido, verifica se o preço no pedido está de acordo com a promoção que você queria. Pois imagina só, vamos lá, digamos que tem 100 placas de vídeo por mil reais. Mas aí a gente vai estar lá 20 mil, 30 mil pessoas naquele exato momento na live. Infelizmente, não é todo mundo que vai conseguir pegar, apenas 100 pessoas. E todo mundo finalizando ao mesmo tempo o pedido, nem todo mundo vai conseguir pegar aquela promoção. Então, assim que fechou, você tem o pedido gerado, verifica se você conseguiu através do valor do seu pedido. Conseguindo, se atente principalmente também a questão de prazo de pagamento. Se você pegou por boleto, vai ter o prazo de pagamento lá pelo boleto. E o Pix também são alguns minutos, então não deixe passar esses minutos. Assim que você finalizou, verificou que está tudo certinho, efetue o pagamento dentro do prazo. E assim você vai garantir o preço de promoção. E agora mais uma dica de ouro para você que vai fazer pelo Pix, galera. Lembre-se que o Pix, dependendo do banco aí, dependendo do horário, ele tem limite diário, limite noturno do Pix. E imagina só se você perde aquela promoção da hora, pois você não tem R$1 ou R$10 que seja a mais de limite. Então verifique a questão de limite que você tem no seu banco para Pix, tanto diurno quanto noturno. E garanta que você tem um valor aí interessante para fazer o Pix e garantir o seu pedido. E claro, fora todas essas dicas que eu trouxe aqui para vocês, muita atenção no momento da live. Vamos ter brincadeiras e tudo mais, e várias regrinhas. Então preste bem atenção em todas as instruções que a gente vai passar durante a própria live também. É isso aí, conto com a sua presença amanhã, dia 23, quinta-feira, a partir das 9 da manhã. Black Friday é na Pichal!